Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 12 de junho de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou trazer a você várias questões envolvendo conhecimentos gerais. Vamos à primeira questão. Temos assim, graça, espaço, grande escritor maranhense. E aí as opções, carrapato, pulga, piolho ou aranha? Então vai. Muito bem, se você marcou aí a opção aranha, você acertou. Graça Aranha, grande escritor maranhense. Vejamos a segunda questão. Temos assim, Sérgio Espaço, cantor sertanejo brasileiro. E aí as opções, príncipes, reis, lordes ou monarcas? Se você acertou aí, se você colocou aí a segunda opção, reis, acertou. Sérgio Reis, cantor sertanejo brasileiro. Mais uma questão, ara, espaço e aí capital de Sergipe. E aí as opções, ara, melancia, caju, laranja ou maçã? Se você escolheu aí a segunda opção, caju, aracaju, capital de Sergipe, acertou. Parabéns. Vejamos a outra questão. Graciliano Espaço foi um grande romancista brasileiro. E aí as opções, Graciliano, galhos, folhas, ramos ou arbustos? Se você escolheu aí a terceira opção, parabéns. Graciliano, ramos, um grande romancista brasileiro. Mais uma questão. Temos aí, Tommaso, espaço, foi um grande mafioso da Cosa Nostra, italiana. E aí as opções, Tommaso, uretra, bexiga, útero ou bucheta? Se você marcou aí e escolheu a última opção, correto. Tommaso, tommaso, bucheta, foi um grande mafioso da Cosa Nostra. Mais uma questão aí. Pelé, o maior jogador de todos os tempos, se chama Edson Arantes do Espaço. E aí as opções, do falecimento, do nascimento, do abortamento ou do nascituro? Se você marcou aí a segunda opção, acertou. Pelé, o maior jogador de todos os tempos, se chamava, se chama, melhor dizendo, o grande Pelé, ele está vivo para a nossa alegria. Se chama Edson Arantes do Nascimento. Segunda opção. Vejamos mais uma questão de fundamental importância. Temos aí o espaço e o complemento. E Silva, presidente do Brasil, que criou o AI-5, o famigerado AI-5. Foi quem? Se você marcou aí a terceira opção, acertou. Costa e Silva, Costa e Silva, presidente do Brasil, que criou o famigerado AI-5. Vejamos outra questão. O espaço e aí vem o Filho e o Espírito Santo. Você vai completar isso aí com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, criada pelo cristianismo. Então veja aí. O espaço e aí vem o Filho e o Espírito Santo. Qual o primeiro nome aí? Genro, cunhado, sogro ou pai? Se você marcou aí a última opção, pai acertou. O pai, o Filho e o Espírito Santo. Parabéns aí pelo seu conhecimento. Vejamos aí outra questão. Espaço de Assis. O maior escritor brasileiro. E aí preencha o espaço com ou picareta de Assis, pá de Assis, machado de Assis ou alecate. Se você marcou aí a terceira opção, machado, acertou. Machado de Assis. O maior escritor brasileiro. Vejamos outra questão aí. Lady. E aí espaço. Lady. É uma cantora norte-americana. Então você vai preencher esse espaço aí com uma das opções. E aí temos aleijada, gaga, cega ou surda. Se você marcou a segunda opção, gaga, acertou. Lady Gaga. É uma cantora norte-americana. Vejamos mais uma questão. Temos assim. Moacir Espaço. É um dos melhores cantores do Brasil. E aí as opções. Sincero, desonesto, falso, franco. Ou franco. Se você marcou a última opção, franco, acertou. Moacir Franco. É um dos melhores cantores do Brasil. Vejamos outra questão. O maior sambista do Brasil é Martinho da Espaço. E aí as opções. Rua, vila, travessa ou alameda. Se você marcou a segunda opção, vila, acertou. O maior sambista do Brasil é Martinho da Vila. Vejamos mais uma questão. Um dos maiores traficantes de drogas do Brasil se chama Fernandinho, beira e aí espaço. Você vai completar com uma das opções. Lago, oceano, rio ou mar. Se você marcou a última opção, acertou. Mar. Um dos maiores traficantes de drogas do Brasil se chama Fernandinho, beira e mar. Que se encontra preso há muitos anos. Vejamos aí outra questão. O primeiro presidente do regime militar imposto pelo golpe militar de 1964 foi o cearense Marechal Humberto de Alencar Castelo. E aí o espaço. E aí vem as opções. Preto, amarelo, branco ou azul. Se você marcou aí a terceira opção, parabéns, acertou. O cearense chamava-se Humberto de Alencar Castelo Branco. Vejamos agora outra questão. O mais destacado bandeirante paulista foi Borba e aí o espaço. E aí as opções. Coelho, gato, gambá ou jacaré. Se você marcou a segunda opção, parabéns, acertou. Gato. O mais destacado bandeirante paulista foi Borba. Gato. Vejamos a outra questão. Em 1954, após o suicídio de Getúlio Vargas, assumiu a presidência da República Federativa do Brasil, o potiguar, café, espaço e aí as opções. Sobrinho, genro, filho ou sogro? Se você marcou a terceira opção, parabéns, acertou. Filho, filho, o potiguar, café, filho. E vejamos a última questão. No governo de José Sarney, o ministro do trabalho era o Almir Pazianotto, Almir Pazianotto, espaço. E aí as opções. Frango, capote, pinto ou piro. Qual aí a opção? Se você marcou a terceira opção, acertou. Pinto. Mais um vídeo de grande utilidade pública e muito obrigado.